Na estúdio, às vezes, também fala ali sobre o Criol Jazz Festival. Uma hora em dia, Flávia, às vezes, de Praia Sanemado, tem AMI, que termina com... Logo que AMI termina até o começo do Criol Jazz. Então, Jora Silva, que é produtor desse grande evento, que vem lhe contar a nova novidade, que usa a Moxstar. Bom dia, Jora. Bom dia. Tudo bom? Tudo, tudo bem. E para essa edição, que é a décima terceira, não? Décima terceira edição. Sim. O que é que nós temos lá, Jana, preparado para a entrega para o público? É pá, em geral, grandes artistas, grandes momentos de música, de jazz, de música do mundo. Núte apresenta oito países diferentes, vários artistas do mundo de jazz. E já não é uma etapa de quatro a seis. Doze dias de boa música, de boa movimentação lá no plató. Sim, treze dias, quer dizer, não está começando a quinta-feira, disposto de fechar o diâmetro, está começando a abertura de crioulo jazz, com dois artistas, que é um dia gratuito lá na Prasinha. E sexta com sábado, que é dias pagos, com quatro artistas por dia. É um palco, não é? Sim, é um palco lá na Prasinha. E pronto, com o ambiente, restaurantes, bar, tudo para a Prasinha é mesmo organizado para isso. E que outros cursos, não tem artistas, mas que outros cursos, não sei, que vão desviar em Assinha durante esses treze dias de espetáculo? Não, ex-ano, pronto, novidade que não faz é que ex-ano não tenta aproximar de jovens através de universidades. Não tem feito alguns workshops na universidade, e hoje também não tem, justamente a sensibilização jovem a esse tipo de música, a esse tipo de artista, e também é uma forma de paraniza festival, começa também a criar um novo público, digamos, jovem, no cria um preço especial para estudantes, justamente, baixando de 13 mil escudos por dia a 12 mil escudos para estudantes, e 13 mil escudos para dois dias em vez de 5 mil, justamente para ser um primeiro ano onde que não se faz a abordagem à universidade e para anos que também não cria atividade ainda mais grande através de que as universidades. Não, 10 de início, o festival tem crescido muito, muito, até a pandemia, não estava nos mesmo momentos altos, e pandemia, claro, fazendo, perde três anos sem festival, e retoma ano passado, foi um pouco mais difícil, mas foi muito bom, porque finalmente o público aparece, gosta de festival, e nos espera esse ano, justamente supera ano passado, e com o objetivo, dentro de dois, três anos, chega aquele que não estava antes da pandemia. E o Mocta funciona é a seleção de artistas, não sabe o meu cinturão, preparação, mas aquele que seleciona artistas e países, o Mocta funciona. Sim, não, a ideia é a criolidade, nós, o lema de festival é crioulo, por isso que o nome de festival é crioulo jazz, então, o que é que é ser crioulo? Ser crioulo é mistura de raça, mistura de cultura, então, não está à busca, aquela mistura mundialmente, nós trazemos artistas de vários continentes, de América, de América Latina, de Europa, e de costa da África, para bem encontrar ali, justamente nessa fusão cultural que é a criolidade. E sempre nós tentamos também criar alguns encontros entre artistas estrangeiros e as tijas de Cabo Verdeano, para fazer justamente essa fusão, que pode trazer algum know-how para a nossa música, a nossa artista, e também ajuda que os artistas que também para Cabo Verde, levam algo de Cabo Verde para fazer esse trabalho. E nós promovem certamente que os encontros também ali, entre o modo que tem estado acontecendo, da rapaz, eu estou acontecendo na AM, de artistas ali de Cabo Verde, com os outros artistas. Não, tem funcionado bem. Até agora, artistas que bem gostam de Cabo Verde, são artistas que admiram a nossa cultura, e acaba para concher músicos de ali, e às vezes fazer alguma coisa junto. Não tem um projeto que se chama Criolo Latino, que é terceiro sábado. Criolo Latino, ou seja, traz cinco músicos cubanos, de alto nível, e convida cinco artistas cabo-verdeanos a fazer um show junto com eles. Então, desde hoje, essa tem saia, durante três dias tem saia, para mostrar sábado, um show diferente, justamente, mesmo, nunca sei o que você estava fazendo. Mas não sei, mas é grande músico, que alguma coisa de direitos estava sendo. E bom, esse partilho, esse partilho, e resultado, diversifica também um bocadinho o conteúdo. é que é Criolo Latino, é fusão, é encontros de cultura. Muito bem, muito bem. Lá na, o pomo que nós decidimos fazer, não sei bem, nós estamos a pães, o público que está saindo de AM, também logo para o início de Criolo Jazz. De onde, de que modo que surgiu essa ideia? Não, você sabe, AM é, AM é um filho de Criolo Jazz. Criolo Jazz começa três anos atrás, AM tem dez anos, e dentro de Criolo Jazz, que vem aquela ideia de criar AM, e não está fazendo, já na Criolo Jazz, encontros de profissionais e tudo, e não passa a fazer tudo isso dentro de AM. Onde que AM é maior num laboratório, de nova geração, de novos artistas, onde que talvez pode ser, algum artista bom de lá, de dois anos, três anos, é bem, toca dentro de Criolo Jazz. E já acontece, com vários artistas, capro-perdianos, e já há anos, por exemplo, não tem que, Jennifer Soledad, e Preto e Branco, que são artistas, que toca na AM, e hoje em dia, estão na Criolo Jazz. Criolo Jazz. já há mil, mais ou menos, como tem sido a aderência na bilheteria, como está se animado? Sim, está animado, se animado, sempre, bom, nós, a Criolo Jazz, não se acostumamos no último momento, mas, nós também já não estamos acostumados, mas, naquelas duas últimas semanas, que a Criolo Jazz comprou bilhete, mas, não tem que ter um clientele estrangeiro, que ele, ele está comprando cedo, então, não estou hoje, não estou hoje, através de plataforma, que pessoas de Portugal, de França, de Alemanha, de cumprir bilhete, isso está bem, aquela é a visibilidade que não tem. Que é uma coisa que não está super interessante, como, no público, não está lá, tchau, tchau, e turistas, ou pessoas que saem de férias, ou outros, mesmo, eu falo, está bem, propositadamente para isso, foi, desde início a ideia ali, também, de internacionalizar, esse evento? claro, não investe tchau na internacionalização, sempre entra, e crioulo de jazz, não investe na trans, cerca de 30, 30 tal jornalista, de vários países do mundo, então, durante esses 3 anos, que as jornalistas, têm promovido, e tchau, crioulo de jazz, nessas terras, o que faz a crioulo de jazz, ser conhecido mundialmente, onde, por exemplo, tem um produtor, de Jordânia, que está ali, queria ter uma foto com ele, está falando, Boca tem noção, de nome de crioulo, que crioulo de jazz, tem na Jordânia, fica-se fantástico, nem que eu, nunca me vejo, Jordânia, é falar, não, não, é tchau conhecido, e não te admira, festival, e não está bem, para o festival, para isso, então, que ela demonstra, mas de facto, tem um certo, regalia internacional, e que pessoas, também, e a ideia também, oferecer algo, para um turismo cultural, que existe mundialmente, pessoas, que gostam de viajar, para descobrir cultura, e festival de jazz, é um tipo de festival, que está criando, o pedido, assim, desse turismo. O que não tem, sabe, tu anota de obesos, e turistas também, para o Cabo Verde, e para bem, explorar nos mares, e para o clima, mas é bom também, se está chegando, num certo momento de ano, que tu, é turista, compra passagem, para bem, para bem, uma boa música, um bom evento. Claro, é que nós não temos que investir, cada vez mais, nesse tipo de eventos, porque não tem que dar conteúdo, ao nosso turismo, quer dizer, ao nosso turismo, que não conta, só com o sol e com o mar, porque, senão, pessoas também, um mês, duas vezes, cada vez mais. Então, não tem que criar ambientes, não tem que criar eventos, que pessoas, que gostem, que tocam, que esta fica, se torna bem, para modos, que os eventos. E, de lhe, que está saindo uma ideia, de um dia, se tem de palco, para fora de Cabo Verde, palco de Criol Jazz? Fora de Cabo Verde, talvez, já não tive, alguns pedidos, alguns encontros, com alguns produtores, de outros países, mas, ainda nada, realizado, mas, um dia, se Deus quiser, alguma coisa, te aconteça. Está bem. Mas, boa andança, que não se faz, e, se calhar, porta está a abrir, dia está a surgir, e, quem sabe. É um conceito, que pessoas gostam, lá fora, e, claro, que não podem, suportá-la sem problema. Muito bem. E, só para termina, o que você espera, desde a edição, ali em si, a 13ª edição. A gente espera, mais público, o que me pode fazer, é que, tem que ser surpresa, e que, ninguém está saindo, de lá, insatisfeito. E, aquilo é algo, que não está conseguindo garantir. Bom, obrigado, obrigado, pela presença, e, boa sorte, lá nesse evento, não será. Está bem, obrigado. Está bom.